ReggaeBeats.net Eu pensava que eu nunca ia conseguir Em todo momento só pensava em desistir A felicidade que eu tanto buscava Tava tão perto, mas mesmo assim não conseguia enxergar Em meio a tanto sofrimento o Senhor chegou Abriu os meus olhos e fez ver o que sempre faltou Me fez entender que na verdade tudo o que eu preciso Só podia achar em ti, então me entreguei Em ti encontrei a paz, em ti encontrei o amor Tudo o que sempre eu quis Achei somente em ti Em ti encontrei a paz, em ti encontrei o amor Tudo o que sempre eu quis Achei somente em ti Em ti encontrei a paz que o Senhor me deu Agora sou feliz, meu coração é seu E por isso eu te chamo poderoso Deus Criador do mar, criador do céu Em ti eu encontrei a paz que eu sempre busquei Agora sou feliz, feliz contigo Deus O Senhor sempre está em primeiro lugar Entrego tudo a ti, meu coração é seu Sou muito feliz, achei a razão pra viver Tudo o que sempre que Senhor em ti eu encontrei Não preciso mais buscar em coisas ou pessoas Tenho teu amor, sei quem eu sou, cebendo o meu valor Melhor escolha que eu fiz foi a de te seguir O meu maior prazer é te agradar e te servir Não importa o quão difícil seja a caminhada Não vou desistir porque o Senhor nunca desistiu de mim Em ti encontrei a paz Em ti encontrei o amor Tudo o que sempre eu quis Achei somente em ti Em ti encontrei a paz Em ti encontrei o amor Tudo o que sempre eu quis Achei somente em ti Tudo o que sempre eu quis Tudo o que sempre eu quis Achei somente em ti Em ti encontrei a paz Em ti encontrei o amor Tudo o que sempre eu quis Achei somente em ti Em ti encontrei o amor 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 Em ti encontrei o amor